A ANSOP reuniu diversos setores da sociedade na manhã de hoje para discutir a estiagem no sudoeste do Paraná. A situação é crítica e muita coisa já foi perdida. Por isso, a entidade que reúne os prefeitos do sudoeste vai buscar situações paliativas para minimizar as perdas. O presidente Luiz Carlos Gotardi fala sobre a reunião. A princípio, nós ontem, conversando com os colegas prefeitos de toda a região, dos 42 municípios, nós achamos por bem fazer essa reunião nesta terça-feira aqui em Beltrão, na sede da ANSOP, com as colegadas do Estado, o sistema CEAB Mater, com a Defesa Civil, também com o IAP, também com as instituições de crédito em razão do seguro agrícola, até para que juntamente com a Sanepar a gente possa dimensionar o tamanho dessa estiagem e o tamanho das dificuldades que os municípios estão enfrentando. Claro que essa reunião não é uma reunião decisiva, é uma reunião de encaminhamento, uma reunião de onde vamos fazer um diagnóstico da nossa situação na região para buscar os nossos apoios no governo do Estado e no governo federal. Ele também destaca que os trabalhos devem surtir efeitos também nos próximos anos de estiagem. Nós temos que trabalhar no sentido de reduzir a dificuldade desse momento e os prefeitos estão fazendo a sua parte nos seus municípios, até porque possuem uma boa estrutura para poder atender os agricultores, mas, por outro lado, as perdas no milho, as perdas no soja são muito grandes. E em razão disso é que nós também temos que ter um projeto para enfrentar situações de estiagem e também de enchentes que já ocorreram na nossa região. Então, a Ansoap tem que funcionar por essa direção, como uma ferramenta de articulação para que nós possamos manter o serviço com qualidade e também prevenir essas dificuldades no futuro. Ricardo Kraspresk, do Deralde Francisco Beltrão, fala sobre a situação das chuvas nos últimos dois meses. Bem diferente, bem atípico e, além disso, problemático. A falta de chuva vem agravando a situação de quebra para os produtores. Neste mês de dezembro, como foram os números da chuva em dezembro e janeiro? Assim, mês de dezembro, numa média de 163, nós tivemos 60 milímetros. Isso em dois dias, no dia 8 e no dia de Natal. Então, pouca coisa. E mês de janeiro, nós tivemos 6 milímetros no dia 1º. Começamos bem, mas não continuamos. A chuva não veio. Isso dá uma quebra na soja e no milho, com certeza, grande para os produtores? Assim, muito grande. No milho, nós estamos próximos a 40% de quebra e a soja 20%. E a soja é uma situação que, com o passar dos dias, tende a se agravar.